O que é o nosso desafio? O que é o nosso desafio? O que é o nosso desafio? O Brasil não tem grande tradição nessa área, caracterizando-se como o importador do produto, principalmente os oriundos da Europa e da própria América do Sul. Inclusive sofre com uma política tributária que chega a ser nociva. Mas já se começa a ver aqui o aumento da nossa produção vinícola, como também se assiste ao continuado crescimento do número dos aficionados pela bebida. Mas entre nós, o doce néctar dos deuses ainda precisa superar muitos óbices, principalmente esses de natureza tributária, para que ele seja ainda mais e melhor apreciado por todos. Esse é o tema do nosso ponto de vista de hoje, que vai versar exatamente sobre o charme do vinho e seus entraves no Brasil. E para tratar desse tema, ninguém melhor do que um grande conhecedor, o enófilo Marcelo Chianca, que é proprietário da loja especializada Magazine, aqui em Natal. A quem desde já, Marcelo, agradeço por você ter aceitado o convite, de participar desse programa, que com certeza o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir, por ser esclarecedor e elucidativo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. E eu queria saber inicialmente, Marcelo, quando surgiu a sua paixão pelo vinho? Nelson, desde menino. Meu pai, descendente de italiano, e nós morávamos numa cidade fria, nasci no Brejo de Areia, na Paraíba, bem alto, aqui com Martins, um pouco mais alto do que é Martins. E ele tomava vinho, e nos ensinou. Nessa época eu não tomava vinho, eu tomava sangria, né? Um pouquinho de vinho, açúcar e água. E aí eu aprendi a gostar de vinho. Que beleza! E daí, para comercializar vinho, há quanto tempo você trabalha com o Magazine? O Magazine foi inaugurado em abril de 2001. Já temos 13 anos, não é isso? 13 anos. E você começou aqui em Natal? Aqui em Natal. Antes, eu digo que eu era economista, né? De uma empresa de energia elétrica, me formei em ciências econômicas, mas me aposentei. E resolvemos botar um negócio. Na realidade, o Magazine, oficialmente, né? No documento de um filho e de Verônica, eu não tenho nenhuma participação nacional, mas estou lá todos os dias e é uma paixão, a paixão do vinho para mim me encanta. Eu gosto, bebo vinho, não digo todos os dias, porque aí seria religião, né? Mas, se posso, eu tomo minha tacinha de vinho, não bebo muito, mas bebo sempre. E eu queria até dizer uma coisa para você, que eu me recordo, havia um tempo que você fazia ótimos finais de tarde. E eu queria lhe pedir, até em nome do telespectador, que você volte a fazer isso na Magazine. É muito interessante, no final de tarde, um happy hour, bebendo um vinho, comendo, degustando um queijo, alguma coisa assim bacana. Eu acho que vale a pena você pensar e voltar a ter esse espaço para as pessoas provarem o vinho. Mas a gente tem um pequeno espaço lá, né? Que você nunca foi proibido de fazer isso, né? Porque a cidade sempre busca novidades, né? Mas o Magazine está lá, nós temos, são poucas mesas, mas com esse objetivo, né? De você, no happy hour, apreciar um vinhozinho com queijo, provar um pão que sai do forno na hora. É uma coisa assim, bem amiga, né? Eu sempre estou lá presente e assento com o meu cliente, é um maior prazer fazer isso. Que beleza! Marcelo, há quanto tempo o vinho é o chamado Nectar dos Deuses? E por que é que é Nectar dos Deuses? É, Nelson, o vinho e a cerveja são uma das duas bebidas mais velhas do mundo, né? É pena que no Brasil a gente está conhecendo há bem pouco tempo. Mas no Cáucaso, que é onde se fala que começou a surgir os primeiros vinhos, o Cáucaso é onde foi a barca de Noé chegou, né? Que a Bíblia conta. E aquela pombinha desceu e foi buscar o quê? Um ramo de videira. Ela encontrou um ramo de videira. Então, desde essa época, se tem conhecimento que já existia a produção de vinho. Porque no Louvre, eles têm umas ânforas que, na realidade, para a gente aqui, a gente chama de jarra, né? De pote. É que eles encontraram em cavernas, isso há centenas, há milhares de anos atrás. E, na verdade, o vinho é tão bacana que o primeiro milagre de Jesus Cristo foi exatamente transformar água em vinho. As bodas de Cáucaso, né? Vinho é abençoado, portanto. Vinho é abençoado. Agora, o que é que um vinho precisa para ser bom, para ter uma boa qualidade? Nelson, a princípio, precisa de um bom produto, que é a uva. Se eu não tenho uma boa uva, eu jamais vou fazer um bom vinho. E para se ter uma boa uva, tem a necessidade de um bom clima, um bom solo, um bom cuidado e um bom produtor. Quais são as características desse melhor solo para a produção da uva? Um solo pobre. A videira gosta de sacrifício. Ela desce, através da sua raiz, até 18 metros, para ir buscar água e nutrientes. Então, ela não gosta de solo fértil, nem de muita água. E a questão do clima, ela se adapta melhor a que tipo de área? Às zonas temperadas, aos trópicos, como é que é que... Às zonas temperadas. É tanto que, se você olhar o mapa do mundo, nós temos dois paralelos no norte, que eles pegam todos os Estados Unidos, a Califórnia, que hoje é um grande produtor de vinho, toda a Europa e vai até a China, que pouca gente sabe que a China produz vinho. A China produz uma quantidade imensa de vinho. Só que ainda eles não têm o conhecimento necessário para produzir bons vinhos. Mas vamos chegar lá. E como é que se dá a classificação das melhores uvas? Nelson, a melhor uva é muito relativo. Depende do gosto de cada um. Se partirmos para a França, uma das melhores uvas que se tem, os melhores vinhos, se chama Pinot Noir. É uma uva delicadíssima, que faz vinhos maravilhosos. Se a gente for um pouquinho para cima, que é Bordeaux, a Cabernet Sauvignon é a rainha das uvas lá. Só que lá eles pegam e misturam uvas, ele faz o vinho à assemblagem. Porque cada produtor, ele dá a característica ao seu vinho, com o resultado das plantas, o resultado das uvas que ele colheu. Então ele carrega mais, ele dá uma quantidade maior no Cabernet, no Merlot, no Malbec, e faz o seu vinho próprio. Então depende muito de mim, de você, de quem toma o vinho. Existem vinhos bons de todas as uvas. E esses países novos, como Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, que são países do novo mundo, eles já estão produzindo grandes vinhos. Vão melhorar muito. Muito, muito, muito. Eu digo que a Argentina, pelas características de Mendonça, talvez na América do Sul seja o melhor produtor. Porque lá é deserto, ele chove menos do que o nosso sertão, nós temos 400 milímetros, ele tem 200 milímetros de precipitação. Mas ele tem as bênçãos de Deus, que são as águas do degelo das montanhas. E com isso ele faz a irrigação. Que beleza, Marcelo. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Música Música Seu papel é importante, O nosso papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácarabunfim. A vida em um novo sentido. A vida em um novo sentido. As vendas reais do setor supermercadista brasileiro cresceram 5,36% em 2013, de acordo com o Índice Nacional de Vendas. Em dezembro, houve alta de 20,62% na comparação com o mês anterior. E alta de 2,87% em relação ao mesmo mês de 2012. Voltamos à nossa entrevista com o Marcelo Chianca, enófilo, que é amante do vinho a partir do próprio nome, obviamente. Marcelo, uma pergunta que eu queria lhe fazer. Como é que se diferencia, duas características do vinho, o sabor e o aroma? Como é que se pode fazer essa diferenciação e de que forma ela é feita? Isso é simples, Nelson. O nosso nariz, ele é educado durante a nossa vida toda. Se a gente conhece mais aromas, você vai ter condições de identificar esses aromas. Eu fico assim, triste com alguns brasileiros que querem impregnar como conhecimento, você conhecer aromas que você não tem tradição. Nós conhecemos o quê? A goiaba, a mango, o abacaxi, as nossas frutas. Conhecemos o couro, o cavalo, porque tudo isso tem cheiro no vinho. Não é verdade? Mas quem é que conhece aqui o que é alcaçuz? Ninguém. Não é da nossa tradição. Então, o aroma, Nelson, é você simplesmente cheirar o vinho e dizer, eu identifiquei. Agora, para mim, o aroma tem que ser agradável ao teu nariz. É o que interessa para a gente tomar vinho. Beleza. Eu senti um bom cheiro, um bom aroma, então é agradável para mim. Agora, se aquilo não me atrai, eu rejeito, não é verdade? Agora, sabor, paladar. Você tem que educar o seu paladar. Quando nós somos crianças, qual a criança que gosta de comer uma cebola crua? Nenhuma. Mas se o pai vai fazendo isso, vai educando ele a comer, adulto ele vai comer numa boa, tranquilo. É como o vinho. O vinho a gente tem que educar o nosso paladar. Você tem que começar com os vinhos mais leves e mais delicados e passando por vinhos mais fortes, vamos dizer assim, com mais tanino. Mais encorpados. Mais encorpados. Perfeito. Então, é educação, é tempo que a gente precisa. Não adianta você querer comprar um vinho caríssimo hoje se você não tem a capacidade de analisá-lo. É como qualquer bem de consumo, um carro. Se você não tem estrada, não adianta você comprar um carrão, porque você vai quebrar ele no primeiro buraco que encontrar na rua. É verdade. É o vinho, é por aí. É crescimento. A gente está crescendo. O Brasil está muito novo ainda no consumo de vinho. Mas a gente vai chegar lá. O que são vinhos varietais? São vinhos feitos de uma só uva. A gente encontra muitos vinhos sul-americanos. Na Europa já quase que não existe o vinho varietal, porque aquilo que eu te falei anteriormente, o produtor procura dar uma característica do vinho dele. Os argentinos e os chilenos começaram a fazer vinhos varietais, mas hoje eles estão aprendendo a misturar as uvas, a fazer a assemblagem. E com isso eles vão ganhar muito e a gente também. O que são os chamados certificados de origem? Isso nos países tradicionais, nos países do velho mundo, eles, exatamente por conta da obrigação que o governo te impõe de utilizar determinadas uvas para a região tal, porque aquelas uvas já foram testadas e já se viu que elas plantaram melhor, deram melhor. E o que é que o governo faz? Mas ele diz, olha, nessa região você só pode plantar a Pinot do Ar, porque os vinhos dessa região tem que ser de Pinot do Ar. É como o caso da Borgonha. O Chile e a Argentina não tem isso ainda, mas com certeza vai ter. O Rio Grande do Sul já está procurando uma denominação de origem para caracterizar que o vinho é produzido naquela região. É uma garantia de produção. E é isso, Nelson. É uma garantia que aquele vinho foi feito de acordo com as normas estabelecidas. Isso é muito antigo. Beleza. O que é um enólogo e um enófilo? Qual é a diferença de enólogo para enófilo? O enófilo é o amante do vinho, que vem do grego. Isso. É, somos nós. Eu gosto de vinho, eu gosto de tomar vinho, eu gosto de conhecer vinho. O enólogo é o profissional, aquele que produz. É um agrônomo, normalmente ele se forma em agronomia para entender a planta e a terra. E depois faz especializações em química. Porque o vinho é fermentado. Então ele tem que ter conhecimento dessa fermentação. É essa a diferença. E ainda tem mais uma terceira figura aí, que é o sommelier. Sommelier é o profissional que estudou, ele tem uma escola também. E ele te atende no restaurante, na adega do restaurante. Ele escolhe o produto, ele te ensina a comer aquele vinho com o prato. Porque vinho é para se comer, não é para se beber. A gente tem que sempre acompanhar a comida com um bom vinho. Aí vem aquela história da harmonização. Os vinhos brancos com os crustáceos, o fruto do mar, e os vinhos tintos com as carnes. Os escuros com as comidas escuras, os claros com as comidas claras. É simples. Que beleza. Quando houve essa explosão da busca pelo vinho no Brasil? Data de quanto tempo isso? A gente deve a uma figura que muitos detestam ainda, que é a cola. Cola de melo. É, você lembra que na época ele desenvolveu a indústria automobilística e permitiu as importações. Até então, o vinho e os produtos importados estavam na mão de muito poucos, né? De muitos abastados, que tinham pequenas casas especializadas para a meta em São Paulo. Mas depois de cola, abriu. Você falou do vinho produzido no Rio Grande do Sul, na nossa fronteira. Mas uma pergunta que não me quer calar, até porque foi tema de uma novela recente. O que é que você diz do vinho produzido no São Francisco? Veja bem, o São Francisco é uma região que tem sol o ano inteiro. A videira produz duas vezes e meia, duas safras e meia por ano. A videira dos países produtores produz uma e descansa durante o inverno. Aqui a videira está cansando. Isso, na minha opinião. Outra coisa, Nelson, o nosso solo é riquíssimo. A videira é estimulada com irrigação o ano todo para produzir. Na minha opinião, a gente vai produzir muito vinho para o brasileiro aprender a tomar vinho. Porque a gente tem uma carência, se importa tudo, não é verdade? Então, esse vinho, para o iniciante, é maravilhoso. E a gente precisa produzir também no Brasil. Agora, para mim, São Francisco é produzir frutas para exportação. Porque a gente tem fruta o ano inteiro. E os países da Europa, os Estados Unidos, eles sofrem com as geadas, faltam as frutas e a gente entra nessas horas. Não saia daí que nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possíveis seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chacarabunfim. A vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida acessando diariamente o blog Ponto de Vista. Blog.devista.com.br O blog do seu dia a dia. Mantenha-se bem informado sobre política. Os cartões Unicred transformam sonhos em realidade. Como o Unicred Internacional Visa Gold, múltiplo, com chip, que você pode usar em 24 milhões de estabelecimentos no mundo todo. Sendo um milhão só aqui no Brasil. Além das menores, taxas do mercado, cartões adicionais e saldo pelo site. Eles podem ser convertidos em milhas aéreas. Confira tudo isso fazendo contato pelo telefone 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com Marcelo Chianca, enófilo. Meu amigo Marcelo, quais as maiores empresas vinícolas hoje operando, trabalhando no Brasil? Temos muitas empresas vinícolas, mas as maiores, as grandes, é a Miolo, a Valduga, tem muito volume, e a Aurora, que é muito tradicional. Agora, nós temos muita qualidade já em pequenininhas, porque essas são empresas de grande volume, de produtos mais simples, mas já também tem alguns vinhos interessantes, Nelson. Marcelo, como é que se dá a importação do vinho europeu e do vinho sul-americano? E por que cargas d'água? Eles são vendidos aqui tão caros. É, Nelson, isso é uma pergunta que eu acho que o brasileiro tem que falar sobre ela. Porque, para você ter ideia, um importador hoje de vinho no Brasil, do faturamento dele, ele reserva 60% para o governo, 20% para o produtor, o cara que fez o vinho, 20%, e 20% para ele, para todas as despesas de pessoal, de transporte, de logística, de propaganda, e o lucro do importador. Então, você vê que é, como você falou aí anteriormente, é duro se importar no Brasil. Mas não para por aí o imposto. O imposto ainda vem, quando eu compro, quando o consumidor compra de São Paulo, ainda se paga 37,3% na entrada antecipado. Se eu compro 100 mil, eu vou pagar 37 mil reais na chegada do caminhão para o Estado. E depois que vendo, que faturo, que passa na maquininha, que você me paga com cartão de crédito, ou com dinheiro, ou com cheque, eu ainda pago quase 9%. Então, você vê que é muito difícil para o consumidor comprar produtos no Brasil. Não é só vinho, mas a gente está falando de vinho. E veja bem, o nacional, o nacional, o produtor nacional, ele sofre muito também porque ele não tem as condições climáticas que lá fora tem, ele luta contra isso, ele perde produção de uvas porque tem geada perto da colheita, então ele perde tudo. E o governo ainda cobra dele altas taxas também como indústria. ele paga IPI. Então, você vê que é difícil se vender vinho no Brasil. A gente recebe muita reclamação do consumidor porque ele diz assim, mas esse vinho que eu estou comprando aqui por 80 reais, eu comprei em Portugal, na Europa, por 5 euros. E realmente é um absurdo. Eu concordo. Agora, não somos nós, os comerciantes, os importadores, que temos culpa nesse preço. o governo tem que pensar em termos de legislação de mudar isso porque os Estados Unidos hoje, você compra vinhos mais caros do que os países produtores. Aí, que mágica é essa? É imposto. Nos Estados Unidos, o que a gente sabe são 10 dólares por caixa de 12 garrafas. E só. Então, eles compram em quantidade nos países produtores, tem uma margem pequena colocada em cima, você compra vinho dos Estados Unidos mais barato do que é na França. Impressionante. Mais barato do que é no Chile. É política do governo. E isso vem desde a época de Lincoln. Entendimento. Porque vinho não é bebida, vinho é alimento. Estados Unidos, alimento, ninguém paga imposto para alimento. Exatamente. Então, é política, é entendimento. E outra coisa, Nelson, o dinheiro arrecadado com a importação de vinho, a comercialização de vinho, eu tenho certeza que é insignificante para o governo, tanto estadual como federal. porque o brasileiro consome dois litros por ano. Significa dizer que trabalhar com vinho é quase que um sacerdócio. É um sacerdócio. Precisa gostar muito da área. Exatamente. É verdade. Porque as margens são muito pequenas. Você vê uma liquidação de roupa, o cara te dá 60 por 70% de desconto. se eu for dar 70%, eu não vou dar nem o dinheiro do governo a ele. É verdade. Agora, Marcelo, não tem sido feito através das associações específicas de produtores, de distribuidores, de comerciantes, não tem sido feito nenhum trabalho político para que essa situação seja modificada? Nelson, sim, principalmente no governo federal. porque a gente ainda sofre com a história do governo estadual que é a briga de ICMS. É aquela guerra fiscal que todo mundo fala. Por exemplo, a Paraíba que está aqui junto da gente. O vinho lá é mais barato, a gasolina é mais barata. Por quê? Porque o comerciante vende mais barato? Não. Porque o governo cobra menos imposto. No governo federal existem as associações do Rio Grande do Sul, dos importadores, mas é uma luta desigual de fazer um deputado entender que pode modificar uma lei para melhorar isso. Então, o que falta, acredito, é boa vontade. É se olhar. Eu sei que os problemas do Brasil são imensos em outras áreas também. Mas vamos olhar um pouco isso também. Até porque muita gente vive em função da comercialização do vinho, da produção. Já que a gente falou em deputado, Brasília é desleal para os outros estados. Porque eles têm subsídio quase na totalidade. Então, em Brasília se compra um vinho que eu vendo aqui com quase 40% menos. Porque é imposto. Impressionante. Eu pago 37 mais quase 9, mais de 50%, porque é acumulativo. Lá em Brasília eles pagam 1, 2%. Impressionante. Marcelo, estamos já chegando no final. Eu vou fazer a última pergunta antes de lhe presentear, antes de lhe dar um presente aqui que você vai gostar. A febre do vinho no Brasil vai continuar ou é apenas um modismo? Qual é a sua opinião? Não, vai continuar. Vai continuar porque o brasileiro está aprendendo a tomar vinho. Eu lembro quando nós abrimos o Magazine aqui em 2001, o natalense não consumia vinho, consumia muito pouco, em festa. Você é natalense e sabe, só se tomava uísque, não é verdade? No casamento só se servia uísque e hoje você vai aos casamentos cheio de espumantes, de vinhos brancos, de vinhos tintos. Na sua casa você está tomando vinho, você está almoçando com vinho, você janta com vinho. Os restaurantes estão aí cheios de adegas climatizadas para uma guarda melhor do produto que o vinho é um produto que gosta de conforto. Ele gosta de temperatura... Tem que ser bem tratado. É, bem tratado. 16 graus constante. Então, tudo isso a gente vê crescer. Nós estamos sofrendo por conta da política do turismo. O turismo praticamente desapareceu. E o turista que está vindo para cá é um turista do centro-sul que não toma vinho ainda, não aprendeu a tomar vinho. E o europeu tomava o vinho. Com certeza. Marcelo, antes de terminar, eu tenho que lhe dar de presente essa cestinha com produtos regionais e com castanhas. Isso aqui é da Casa do Nordeste do meu amigo João das Castanhas. E é um presente que certamente você vai degustar isso aqui bebendo o seu vinho. Ora, o branco espumante para as coisas que são doces ou o vinho tinto para as castanhas que estão aqui salgadas e apetitosas. Você já está sabendo muito sobre o vinho. E com certeza. Muito obrigado. Obrigado a João da Castanha. Muito obrigado a você também. E a você, meu caro amigo, minha cara amiga, telespectador, telespectadora. Obrigado por sua audiência e até o próximo Ponto de Vista com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chacarabumfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal.